Olá, estamos de volta. A presidenta Dilma Rousseff anuncia daqui a pouco, aqui em Brasília, a construção de novas moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida na modalidade Entidades. Nós voltamos ao Palácio do Planalto, vamos conversar com a repórter Daniela Almeida, que vai acompanhar a cerimônia e tem mais informações, Daniela. Ao meu lado está o ministro do Trabalho e Emprego, Miguel Rosseto, que vai comentar este anúncio. Qual a importância, principalmente para o trabalhador, para as pessoas mais carentes do anúncio de uma medida como essa hoje, ministro? É um passo importante, são mais 25 mil casas, nós estamos falando de mais de 100 mil pessoas brasileiras e brasileiras que terem suas casas dignas, qualificadas, em espaços de moradia muito positivos, perto de escolas, perto de postos de saúde, com transporte coletivo. A característica desse ato é que estes contratos serão realizados com entidades sociais, dos movimentos sociais urbanos e dos movimentos rurais, das entidades, dos trabalhadores rurais, que através das suas associações, das suas cooperativas, produzem essas casas, fazem essas casas, o que é muito importante. Nós estamos falando de milhões de emprego, estamos falando da meta de 6 milhões de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, 1, 2 e 3, recentemente renovado pela presidenta Dilma Rousseff, quase 4 milhões de unidades, apartamentos e casas já entregues ao povo brasileiro. As populações mais carentes, mais empobrecidas, um programa com grande subsídio e apoio do governo federal, que faz com que milhões de famílias do país deixem aluguéis caros, áreas de risco, deixem de morar de favor e passem a ter a sua residência numa prestação no faixa 1, que vai de R$ 25 a R$ 80. Portanto, é um grande programa, mais um compromisso do governo federal, da presidenta Dilma, e assegurar o direito à moradia, um dos direitos mais importantes para os trabalhadores do nosso país. O senhor falou em subsídio, o programa pode custear até 90% do valor do imóvel, o restante é dividido em 10 anos com parcela mínima de R$ 80 e variando até R$ 270. É uma prestação que cabe no bolso do trabalhador de baixa renda, para que ele tenha o seu imóvel? Cabe no bolso, e o que é muito importante, normalmente, esta regra geral, são famílias que saem do aluguel, caro, bem mais caro, e passam a ter a sua propriedade, a sua casa. Portanto, isso é muito importante, é mais segurança, mais qualidade na moradia e a segurança de ter a sua propriedade, a sua casa, o seu apartamento. Agora, hoje à tarde, a presidenta Dilma Rousseff vai a Cabrobó, Pernambuco, e vai visitar as obras da segunda estação de bombeamento de águas do Rio São Francisco. Como o senhor vê esse projeto para levar água a quem precisa? Um projeto extraordinário, um projeto transformador de toda esta região nordeste. Nós iremos perenizar rios, nós iremos assegurar abastecimento da água a milhões e milhões de nordestinos, nós iremos deixar no passado, para partes importantes, regiões importantes do nordeste, da preocupação do flagelo de não ter água para o consumo humano. E também parte desta água será utilizada para a produção de alimentos e para a produção industrial. Quase 90% desta obra concluída, portanto, uma obra extraordinária para o nordeste e para o país. Muito obrigada por sua entrevista, ministro. Nós conversamos com o ministro Miguel Rosseto, ministro do Trabalho e Emprego, que vai participar em mais alguns minutos desta cerimônia aqui no Palácio do Planalto, que vai anunciar a contratação de 25 mil unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida na modalidade Entidades. Jaime. Daniela, muito obrigado pelas informações ao vivo com o ministro do Trabalho e da Previdência Social, Miguel Rosseto. Obrigado ao ministro também. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão ao vivo da cerimônia direto do Palácio do Planalto com a presidenta Dilma Rousseff em lançamento de unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida Entidades. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. O que é 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 o que é. Obrigado.